Mineiro Pau, cantar o que é aqui Quem casar com mulher macra Mineiro Pau, Mineiro Pau Basta dar alguém como água Mineiro Pau, Mineiro Pau Quem casar com mulher coca Mineiro Pau, Mineiro Pau Todo ar, com tempo, sabe Mineiro Pau, Mineiro Pau Basta dar alguém como água Mineiro Pau, Mineiro Pau Todo ar, com tempo, sabe Na porta do meu chapéu Mineiro Pau, Mineiro Pau Padre nosso de mulher Mineiro Pau, Mineiro Pau Não leva o mundo ao céu É o que eu falo, meu pai Sobe na feita É o que eu falo, meu pai Águas, coisas do mundo É o que eu falo, meu pai Eu vou fora, eu não quero É o que eu falo, meu pai É o que eu falo, meu pai É o que eu falo, meu pai Essa voz, coisa do mundo É o que eu falo, meu pai É o que eu falo, meu pai Minha mãe, que não tem tempo É o que eu falo, meu pai 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 Obrigado.